Música Olha, nós estamos acompanhando a chegada dos bombeiros militares, nesse momento a Rua Alegria, no bairro Jardim Felicidade. Os bombeiros foram acionados para uma captura, segundo informações seria um porco espinho. O porco espinho está em uma árvore aqui na residência, você já vê ali todo o material para colocar o animal, também para ajudar a capturar. Queremos acompanhar aqui o trabalho dos bombeiros militares, a captura desse porco espinho. Após o trabalho concluído, o animal será levado para o habitat natural. Ele está nessa árvore, a gente não sabe se ele chegou a descer da árvore, depois se assustou com os moradores aqui e subiu para a árvore. Nós iremos depois tentar conversar também com a moradora que acionou os bombeiros, para que eles pudessem vir até o local e capturar esse animal. É um animal que se sentindo acuado, ele fica bem complicado para retirar ele de onde ele está, olha só onde ele está, ele está acuado ali, está com medo. Então os bombeiros, eu acredito que terão um pouco de trabalho para capturar esse animal. Mas eles têm todo um amparato ali, o material para fazer isso e também já experiência para lidar com esse tipo de situação. Mas vamos acompanhar aqui o trabalho, você vê que ele está bem arisco com a situação, está bem agitado ali e vai dar trabalho. Vai dar trabalho até porque a árvore é difícil de os bombeiros conseguirem chegar até onde ele está ali, bem escondido entre as árvores. A gente não sabe se ele apareceu agora ou se já estava aqui, os moradores foram perceber só depois. Você vê que ele subiu nessa árvore e ficou, mas não sabemos se ele chegou a andar pelo quintal também e um dos moradores percebeu o animal. O bombeiro mudou de posição para ver se consegue em uma outra posição chegar até onde o animal para poder capturá-lo. Por lá já não deu certo, eles foram para outro lugar, uma outra posição para tentar capturar esse animal que está aqui no Jardim Felicidade, onde os moradores acionaram os bombeiros. Os bombeiros que sempre fazem esse tipo de trabalho, já acompanhamos vários trabalhos dos bombeiros, principalmente capturando cobras. Cobras, muitas das vezes até cobras extremamente perigosas, danosa à população, os bombeiros capturando as cobras em vários locais. Tem uns locais em parede de casa, no quintal e agora um porco espinho também aqui no Jardim Felicidade. Os bombeiros tendo um pouco de dificuldade, mas irão conseguir capturar o animal. O animal será vencido pelo cansaço e pela experiência dos bombeiros, os bombeiros que sabem lidar com esse tipo de situação. Você percebe que o animal subiu mais para cima, lá onde ele já está. Ele subiu mais ainda entre os galhos, as folhas ali, ele conseguiu subir mais um pouco, dificultando ainda mais o trabalho dos bombeiros. Ele se movimenta muito, né? A facilidade ali de se movimentar e os bombeiros têm a dificuldade de conseguir capturá-lo. Mais uma vez o animal se movimentou, agora tem que tomar cuidado se ele pular para o outro lado. A gente não sabe o que tem ali no outro lado, mas se ele pular para ali, aí já era, aí fica difícil. Fica difícil capturá-lo, então os bombeiros também têm esse cuidado, né? Esse cuidado de ele sair da árvore e pular para o outro lado do muro. Aí complica ainda mais a situação. Vamos ver se agora os bombeiros conseguem capturá-lo. E nesse momento eles tentam capturar o animal que se encontra aí na árvore. Olha como é que ele está preso, né? Segurou as mãos ali no galho ali e está firme ali, né? Na expectativa de não ser capturado. Mas eu acho que agora os bombeiros, por esse local aqui, vão conseguir capturá-lo. É difícil capturar o animal, ele está num pé de limão que já é difícil, né? O pé de limão é complicado, já está com muitos galhos, muitas folhas. E ele se esconde ali entre as folhas e os galhos, dificultando muito o trabalho dos bombeiros. Os bombeiros já estão aqui há alguns minutos, já mais de cinco minutos, tentando capturar esse animal. E o animal está dificultando bastante a vida dos bombeiros, mesmo com todos os preparos, né? De material para capturar esse animal e também conhecimento, técnico. Os bombeiros estão tendo muita dificuldade para poder capturar, porque aqui no pé de limão já é difícil, né? Aí ele se esconde ali, anda de um galho para o outro com muita facilidade. Os bombeiros encontrando algumas dificuldades impostas aí pelo Pork Spin, que não deixa capturá-lo. Os bombeiros a todo momento têm que mudar de posição, porque o Pork Spin se move muito ali na árvore, né? Ele se mexe muito de um lado para o outro. Então, a todo momento, eles têm que mudar aqui de posição também, dificultando ainda mais o trabalho. O que é que eles têm que mudar aqui? Música O animal ainda resiste, ainda resiste ali, segura nos galhos, muda de um lado para o outro, mas já dá aspecto que está cansando, já não se movimenta muito como se movimentava no começo, então acredito que os bombeiros vão conseguir capturá-lo por agora, deve estar próximo de conseguir capturar esse animal. Música O bombeiro está quase, você vê que ele já não movimenta muito, ele deve ter cansado, né, cansado já de tentar se esquivar aí do trabalho dos bombeiros, então acho que os bombeiros agora irão conseguir capturar o Porkspin, que deu trabalho, ainda continua dando trabalho aí, já quase 10 minutos, que os bombeiros estão tentando capturar esse animal, e ele já dá, já se mostra, né, cansado, já não se movimenta muito como se movimentava antes, você vê que ele está ali já há algum tempo, a parada agora saiu um pouquinho, mas não com a mesma agilidade que tinha, deva estar cansado, então os bombeiros poderão agora encontrar uma maior facilidade para capturar esse animal. Música 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 Mesmo o animal não se movimentando muito, os bombeiros ainda encontram dificuldades, ainda encontram dificuldades aqui para capturá-lo, vê que ele não está mais correndo muito entre os galhos, se movimentando muito na árvore, mas mesmo assim ainda tem a dificuldade para poder capturá-lo. Música Bom, acho que agora os bombeiros vão conseguir, se ele cair, se os bombeiros conseguirem derrubar ele para o chão, eu acredito que seja mais fácil capturá-lo, né, porque ali no pé de limão ali está difícil. Os bombeiros já estão há mais de 10 minutos tentando, não estão conseguindo capturar esse porkspin agora com o auxílio de uma escada ali, mas também pelo jeito não vai dar certo, tentaram colocar uma escada ali para ver se conseguia se aproximar mais do animal, mas também não vai dar certo, não deu certo. Os bombeiros tentando de tudo aí para poder capturar esse animal, até para levar ele para o habitat natural dele. Música Agora ele pulou para uma outra árvore aqui, um pé de rosa, agora vão conseguir capturar. Pegaram, agora sim, você vê que ele pulou aqui para outra árvore, um pé de rosa, né, aí ficou mais fácil para os bombeiros poderem capturar. Quando ele veio para essa outra árvore aqui, esse pé de rosa, aí o bombeiro conseguiu capturar porque estava em uma altura compatível ao bombeiro, então ficou fácil para poder capturar. E aqui também, nesse pé de rosa para onde ele veio, não tinha, mas você vê que ele se prende ali, né, ele segura, se agarra ali e olha a dificuldade que os bombeiros têm para tirar ele. Agora conseguiram, conseguiram tirar ele, vão colocar dentro da caixa, uma caixa que os bombeiros usam para colocar os animais e já levar para onde ele será solto, né, uma área de mata, ele será solto e terá toda liberdade. Aí você vê que ele não quer entrar na caixa, quando o bombeiro vai colocar, agora conseguiu, já fechado, agora vão seguir para levar o animal para o habitat natural dele. Olha que dificuldade para capturar esse porco espinho, hein, deu trabalho para os bombeiros. Olha, apareceu sábado na casa da minha vizinha e pulou para cá, para o meu terreno. Aí ele ficou no pé de limão, está desde sábado, e eu estou agando as plantas e o bicho lá, só que não tinha visto. Achei que era pequeno, mas você viu o tamanho, né, deu trabalho, muito trabalho. Muito obrigada, parabéns a vocês. Já estamos numa área escolhida pelos bombeiros, uma área que tem mata e que é a área natural para se soltar um animal silvestre. Agora vamos ver se ele vai sair da caixa, né, porque ele é assustado, provavelmente ele não vai querer sair. Os bombeiros também agora terão dificuldade para tirá-lo daí e vão ter que retirar o animal para que ele possa ter a liberdade de procurar aí no seu habitat natural um lugar para ficar. Bom, aí, como ele não quer sair, né, ele deve ter se agarrado ali na caixa com aquelas unhas, ele ali se prendido ali, com medo e assustado, não quer sair. Então os bombeiros vão ter que tirá-lo também da caixa. Saí um pouco para fora agora, o bombeiro vai tentar retirá-lo, mesmo saindo um pouco para fora, ele está cansado, não quer sair, provavelmente assustado. Nesse momento, o bombeiro vai tentar retirá-lo, né, para que ele possa ter a liberdade. O outro bombeiro que foi pegar o material para retirar, vai tentar pegar ali com a luva, né, tem uma luva ali que dá o benefício de ele poder pegar no animal, mas mesmo assim você vê que o animal ele fez foi entrar lá para dentro, né. Percebeu a ação do bombeiro e terminou voltando para dentro da caixa. Vamos ver agora se ele vai sair. Saiu. Saiu, agora já vai adentrar a mata e seguirá para o habitat natural, depois do trabalho dos bombeiros no Jardim Felicidade. Positivo. Mais um animal recapturado, né, e entregue o seu habitat natural. Recebeu uma solicitação que era um porco espinho, né, só que não fomos informados que o mesmo encontrava-se em cima da árvore, né, deu um pouquinho de trabalho. É importante, na hora que a população, né, se deparar com esse tipo de animais silvestres, entrar em contato com a corporação, via 193, né, o corpo de bombeiros, e não mexer com o animal, né, deixar ele quietinho, tranquilo, não matar também, né, que nós vamos lá, resgatamos o mesmo e devolvemos ao seu habitat. É, um pouquinho grande, informaram a gente que ele era pequeno, chegamos no local e fomos surpreendidos aí. Deu um pouco de trabalho. Cabo é Delson. Cabo é Delson.